Música Ao entrar em campo, o Corinthians mergulha numa noite histórica. Logo aos 5 minutos, Silvinho cruza e Edilson chuta. A bola bate em Dario Cabaleiro e entra, 1 a 0. O gol acorda o dono do jogo. Em 7 minutos, 3 gols. 3 vezes, Fernando Baiano. Em todos os lados do campo, Fernando vibra, beija a camisa, dança rap. E quer mais. No chute de índio, repare que Fernando toca na bola antes de ela entrar. Mas o árbitro dá o gol para índio. Tudo bem, para a torcida não faz diferença. No meio da festa, ela nem percebe o pênalti de Cris em Mauro Cabaleiro. O próprio Cabaleiro cobra, 5 a 1. E se a noite tem festa, tem Fernando Baiano. Bateu na trave, no rebote. Quando o segundo tempo começa, o Corinthians já impõe sua maior goleada numa Libertadores. E já que é para fazer história, lá vai o primeiro gol de Silvinho numa partida oficial. Hoje ele vai fazer o dele, hoje ele vai fazer o dele. Silvinho no... Gol! O Serro faz o segundo. Gauchinho passou por ele, chegou no Toledo, trouxe para o pé direito, bateu para o gol. E Fernando Baiano faz seu quinto gol. 8 a 2 Corinthians. Parece sonho. Se a gente quer, se a gente batalha, se a gente tem fé em Deus, a gente chega lá. Fernando Baiano chega ao décimo gol na temporada e é o artilheiro do Corinthians em 99. Um presente antecipado para o atacante que completa 20 anos na semana que vem. Espero que venha mais presente como esse, né? Fernando chegou, dominou, limpou, bateu, golaço! O que você vai fazer? 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 Tchau, tchau.